e aqui é assim ó faça você mesmo bateu um ferruginho aí na tampa do móvel aí eu vou o fio que lixei onde está enferrujado comprei esse spray aqui ó branco brilhante marca tech bond e estou aqui fazendo algumas coisas aqui para pelo menos disfarçar para não comprar outro agora olha aí como é que tá ficando vai ficar ainda essas marcas assim a moda tinta né a velha que nunca tinha que lixar ela toda raspar mas eu não raspei mas vou deixar pintado assim mesmo só no momento não tem que comprar outro né agora que a situação não tá nada fácil a gente está comprando um móvel agora aí tem que ser se só reparo assim tá vendo pelo menos já deu uma cara melhor né a vista que tava pessoal já deu uma uma cara melhorzinha pro móvel branco brilhante pronto depois de outra mãozinha tem outra aqui ó que ontem eu dei uma essa essa pecar linha também eu vou continuar o uso tá vendo aí pessoal é isso aí economizar a gente tem que essas coisas assim que agora tá boa não e aí tá vendo aí é isso aí analisando como ficou a outra aqui ó e ficou sem por cento pessoal mas deu uma melhorada boa viu isso aqui tava toda tomada conta de ferrugem aqui eu gente é acho que aí é ou nãoっていう garrafa e não deu ofertar a vez tô indoы então e não você viu a mais aí é o pumo diferente eacks e sobrana plataforma entregar né para outras pessoas fique com Deus e até mais